Durante esta semana eu recebi a mesma dúvida mais de uma vez, houve até um aluno que de forma bastante incisiva disse pelo amor de Deus me ajude, eu preciso tirar ou sanar esta dúvida. Observe o artigo 438 do Código Civil que ele me mandou o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato independentemente da sua anuência e dado o outro contratante ele me perguntou, professor, poderia eu aqui ter utilizado ou o legislador utilizado independente da eu posso trocar um pelo outro e tanto faz? A resposta é não, não pode e eu vou dizer a você, eu vou desenvolver um raciocínio espero ter um pouco de paciência para mostrar para você o porquê de não poder fazer a troca do independentemente pelo independente de. Primeiramente eu quero dizer que o legislador do Código Civil usou várias vezes o advérbio independentemente e em todas acertou com maestria. Perceba que eu disse que se trata de um advérbio, é, boa parte desses advérbios eles são formados pela anexação do sufixo mente a um adjetivo, basta você se lembrar, feliz, adjetivo felizmente advérbio, né, paulatino, adjetivo, paulatinamente advérbio, né, concomitante, adjetivo, concomitantemente advérbio, ou seja, muitos são formados assim, não foi diferente com independentemente. Qual o detalhe, professor Rodrigo, a respeito disso? Veja, eu disse que eles são advérbios oriundos de adjetivos. Se você vem estudando um pouco, né, a nossa língua portuguesa de repente para um concurso, você poderia me argumentar, mas professor, eu não poderia usar independente na sua forma invariável, com a função adverbial, né, como tantos outros adjetivos? Uma pergunta muito boa. Eu falo sobre isso, inclusive, na página 361 aqui da minha gramática, quando eu falo do emprego do adjetivo em forma adverbializada. Eu trouxe alguns exemplos, observem, elas falam alto, todas torciam forte, as portas raros se abriam, as frutas custam caro. Originalmente, esses vocábulos que você está vendo aí destacados em verde, eles são adjetivos. Basta você pensar, por exemplo, na palavra forte, né, uma pessoa forte, uma mulher forte. Pense no vocábulo raro, eu digo, é uma peça rara, né, é um, sei lá, uma joia rara. São adjetivos. Mas aqui, eles foram empregados em sua função adverbial. É como se eu dissesse, as portas raramente se abriam. Aí você pergunta, professor, mas eu não poderia fazer isso também com o independente? A resposta é não. Por que não? Porque com o independente, se eu utilizá-lo na sua forma reduzida e invariável, eu poderia criar um problema sério de interpretação. porque eu não poderia, de repente, causar uma confusão para a pessoa que está lendo o período e talvez ela não soubesse se se trata de um adjetivo ou se se trata do adverbio. Imagine, ela fez o contrato independente da outra parte. Espera aí, é um contrato independentemente, ou seja, de forma independente da outra parte, ou é um contrato que ele é o contrato independente? Entenderam? Ou seja, eu não sei se o independente está para o substantivo contrato ou se ele introduz uma locução adverbial. Percebeu do problema? Por isso que o professor Domingos Pascoal Segala está aqui em seu dicionário de dificuldades da língua portuguesa. Na página 206, ele diz claramente, é incorreto usar independente adjetivo em vez de independentemente adverbio em frases como o contrato terminará no prazo estipulado independente de qualquer notificação. O professor Domingos Pascoal Segala, ele é taxativo em relação a isso. E um detalhe, observe, eu trouxe um outro artigo do Código Civil em que o vocábulo independente foi usado como adjetivo. Observe, artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal. Perfeito, acertou o legislador. Aqui, não tenho dúvidas, aqui se trata de adjetivo, inclusive em função predicativa. A responsabilidade civil é o sujeito, verbo de ligação, verbo ser, aí independente como predicativo do sujeito. Portanto, grave bem. Quando você quiser falar de forma independente, utilizando a função adverbial, não use independente de, use independentemente de, ou da, ou dos, ou dai, seja lá do que for. Beleza? É isso aí, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, escreva para mim. Avise os amigos, curta aqui em nossas redes sociais, e acessem CES para os nossos cursos. Fiquem todos com Deus, e um grande abraço. Fiquem todos com Deus.